Sentindo aqui no coração de fazer esse episódio mega especial do podcast Brasil aqui no aeroporto e é pra falar de reunião de família, quem precisa de técnica pra reunião de família, pra ficar em paz, tranquila, feliz, tá? Sem pensar no estresse da fila das contas, de que tem que voltar pra trabalhar, vou te contar o meu segredo, alegria incondicional, você se reúne com a família, evita tocar nos pontos que te magoam, nas memórias feridas, isso é ego, isso é orgulho, isso só te arrasta pra baixo, te faz menor, porque está vivendo de passado, porque não consegue avançar e deixa, é como o tempo, deixa de avançar no tempo e no espaço, tá vivendo no mesmo e no mesmo, na amargura, então você, amiga, fica feliz, próspera, abundante, eu te convido a entrar nessa sintonia de amor incondicional, é disso que se trata, não é? todos os nossos ensinamentos, ame incondicionalmente as memórias, mesmo as mais doloridas, porque não precisa disso, aproveite o momento feliz e alegre e multiplique por mil, essa é a minha técnica, potencialize mil vezes a tua felicidade, lembrando aquele momento de prazer, de gozo, de excitação, de alegria, de satisfação, de empoderamento, quando você deu a luz à criança, quando você se tornou pai, quando você se tornou madrinha, foi convidada pra família, esse convite vai e volta, a energia vibracional é eterna, se sinta sempre convidada e bem-vinda, bem-vindo ao mundo, à tua nova realidade, isto é vibração, isto é multidimensional, viva com cada uma das pessoas da tua família, entenda empaticamente o que essas pessoas, através da empatia, o que essas pessoas representam como personagens na tua vida, e é importante pro teu crescimento, cada qual tem uma função, entendeu? Repete comigo, eu sou força, eu sou vibração na quinta dimensão, eu sou consciência suprema, de amor infinito, de entendimento, de comunicação perfeita, repete comigo, escreve aqui nos comentários, esse episódio está mais que especial, curto, porém eficaz, vamos exponencializar, ou seja, multiplicar na frequência mil, acima de mil, mil vezes o amor, você já faz parte da supremacia celestial e terrena, entendeu? Celestial, quando você tem a mente superior, trabalhando potencialmente além do ego e terrena, você faz a diferença aqui no planeta, é por isso que você está aqui, não é isso? Fica com Deus nesse podcast, eu acho que esse é o nove, o dez, bom, vou escrever, tá? Tão falando, beijo no coração, tchau, potencializa, escreve nos comentários o resultado, um bom fim de semana.